Vacilou, vacilou Não Parou, parou Tá, agora sim, vem, vem Não, não, como assim? Como assim? Agora sim, vem Não, não, não What the fuck, velho Tu me pede pra parar o X1 Vem, vem, vem Por que que tu me pede pra parar o X1? Vem no patelão 3 Vem no patelão 3 Vem no patelão 2 Tá de boa Me acertou uma só, uma unhada E eu tô tendo um, indo pra um, tá ligado Tu tá sangrando, né, cara, sabe O dano de estar agora As unhadas Tá enganando por que Vem no patelão Tomar uma água aqui também Eu vou Tá valendo o X1 ainda, cara Não, eu tô bebendo água Não, tá valendo o X1, tá valendo o X1 Eu só tomei Eu só tava esperando encher a barra de água Caraca, ô, isso aqui, velho Isso que eu quero, maldito Fica parado do nada, mano Não, não pode fazer isso Um bagulho desse Vai ficar parado, é sério isso Eu tô na vantagem É, tá na vantagem, será? Tô Ai, nossa senhora, velho Dá nota Um choque de adrenalina aqui, ó Gigante, na moral Recuperar a estamina, né, enquanto O truque fica parado Como é que é? Nem sou, eu não tô perdendo nada Peraí, peraí, peraí Ah Caracola esse Ah, peraí Pra se locomover, velho What the fuck Ó, eu podia te atacar Mas não, eu não ataquei Eu não vou te atacar Se dá uma corridinha aí, você já me mata, tá ligado? Uhum Eu grudava nas costas Tava valendo aí no X1 Tá Só tive misericórdia Moleque, eu sou pro, velho Ai, mano Nossa, eu não sei Tô com um choque de adrenalina Que gigante, velho Na moral Se tu corres pra cima de mim Tu ia ganhar Agora na vantagem Porque eu tô perto Nossa, não diga mais nada Ai, minha Nossa, Zê Meu coração tá mil Calma, cara Sério, Zê Porque eu nunca matei um Rex Sério? Tu tá de brincadeira Juro pro Zê Nunca Já matei de tudo nesse jogo Rex tá na minha lista ainda Tu não matou de Rex De nenhum bicho De nenhum bicho Tu não vai matar Rex É até um arregar Parece que eu dei um olé, né Não, você não deu oé, não Não, achei Tu ia dar a garrinha Eu preciso fazer um bagulho aqui Tá, ia ficar por quê? Olha, eu vacinando, cara Eu dou minha Minha cauda pra você E você não faz nada Tá vacinando, cara Esse pinot não fica parado assim, velho Mas Olha o vagabundo Começou a se mexer Errou Ah, não Vira, 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 vira Para, para, para Parei O moleque entrou no desespero, velho Tô até lá dois ainda Eu vou deitar aqui Tu tá aqui tela Manda print Caraca, tu tá Mano, tu ataca deitado Tu tá aqui tela Deixa eu ver Tu mandou lá no grupo, cara Mentira Caraca, tu tá tela 4 Tu tá tela 4 É um problema Tchau Tchau